E nós vamos falar também aqui a respeito de uma live solidária que vai acontecer. Isso é muito legal, é sempre muito bom estar aqui levando mesmo para as pessoas essa possibilidade mesmo de se divertir e ao mesmo tempo ajudar. Nós vamos conversar lá com o Valdenir, ele vai conversar aqui com a gente sobre o grupo Catadão de Vaneira, que vai fazer uma live aí especial. Valdenir, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao programa Telescópio. Boa tarde, eu que agradeço o convite de vocês aí. Obrigado a todos vocês da TVI. E em breve, domingo agora, aquela live solidária em prol da construção da matriz Santa Cruz do bairro da Varginha. Olha só, então vai ser para esse auxílio nesse momento de necessidade, né? Vocês têm alguma ligação com o bairro ali? Como que foi, Valdenir? Essa ideia? Exatamente. Na verdade, assim, a minha família toda já é do lado daqueles bairros, do bairro do Retiro, do bairro da Varginha. Os meus pais moram lá e sempre tem as festas e quermesses das igrejas, os grupos gaúchos daqui da cidade, tanta região, cantam lá nessas quermesses. E agora a própria igreja, eles estão reformando a igreja lá, aumentando a igreja. E eles estão precisando de um auxílio lá e eu tomei essa decisão de querer ajudar eles também. Só que legal. E como que vai ser essa live aí, Valdenir? Vai ser, vamos dizer assim, é uma live dançante, é uma live mais romântica? Como que funciona aí o show de vocês? É, na verdade é assim, é o que o povo fala, é um baile gaúcho, né? Totalmente, só músicas gaúchas, né? Autênticas do Rio Grande do Sul. E o meu grupo, ele tem esse intuito de passar a oportunidade do pessoal também estar dançando na casa, né? Quem quiser dançar, porque hoje em dia não pode mais sair pra baile, não tem mais. E a gente, por isso que a gente tá retomando a cidade, eu nunca posso dançar. Muito bem. E o pessoal que estiver assistindo, né? Pra poder ajudar, então, nessa reforma, nessa construção da Matriz Santa Cruz, lá do bairro da Varginha. Então, como que ele vai poder doar? Durante a live vão ser disponibilizados ali alguns meios, pessoal doar? Como que vai ser? Isso, exatamente. Durante a live vai ter um QR Code próprio da... Da Matriz Santa Cruz, o pessoal quiser só entrar no QR Code lá e fazer sua doação. Vai direto pra eles. Tá certinho lá. No próprio QR Code, tem lá escrito, a Matriz Santa Cruz. E também vai ter o contato do padre, que é o da Santa Cruz lá. Muito bem. E pro pessoal assistir, né? Como que vai ser? Nós temos aqui, estão mostrando a arte aqui, o pessoal, né? Então, tem aqui a conta, o banco, tudo que vai ser favorecido. Mas também pro pessoal assistir, vai ser transmitido por onde? Por quais canais aí? Tá sendo transmitido pela TVI, o canal do YouTube do Grupo Catadão de Vaneira. E as redes sociais também, na página do Grupo Catadão. Também no Cipó Eventos. Também no Instagram do Cipó Eventos e também no Grupo Catadão de Vaneira. Olha só, que legal. Então vai ser... Vai ser às oito da noite, isso? Isso, às oito da noite. Dia 21, nesse domingo, às oito da noite, vai ser a Live Solidária. Muito bem. Então, o pessoal que tá acompanhando com a gente aqui, gosta de uma música gaúcha, e prepara em casa, junto com a sua família, o churrasco, o chimarrão, lá, e liga na live com vocês. É isso mesmo, né, Manoel? É isso mesmo. Vamos tá tomando na live também um chimarrão bem caprichado, mostrando pro povo também como se toma um chimarrão. E vamos levar nessa cultura do Rio Grande do Sul e também uma cultura nossa, né? A Itapetininga é considerada a cidade mais gaúcha do estado de São Paulo, né? Olha só, então, muito legal. Muito obrigado, Valdir, por participar aqui com a gente. Se quiser deixar um recado final, um convite final para o pessoal, fica aberta a câmera pra você. Tá certo. Pessoal, sigam todas as redes sociais, Grupo Catadão de Vaneira, na TVI também, sigam eles e acompanhem que vai estar aparecendo em todos nós. Vários dos meus vão estar compartilhando. E quem puder fazer a sua doação pra igreja Matriz Santa Cruz, pra eles retomarem a jornada deles lá, que em breve passem comigo e já voltam. que a união é que faz a força e você vai fazer essa diferença lá na frente. Eu fico obrigado por você estar compartilhando também nas redes sociais, mandando mensagem pra mim, ajudando. E agradecer também o Padre Rodrigo lá da paróquia Santa Cruz e todos vocês que estão assistindo a gente. Tá certo. Muito obrigado, Valdemir, por participar aqui do Telescópio aqui com a gente. Trazendo, então, dia 21 de junho, esse domingo, às 8 da noite, nós temos aí o Catadão de Vaneira, o Grupo Catadão de Vaneira, fazendo essa apresentação em prol, então, da construção lá da Matriz de Santa Cruz, do bairro da Varginha. Então, é uma ação solidária aí, que vai trazer música muito boa pra você nesse domingo. que vai trazer música muito boa pra você nesse domingo.